Não, eu fiz 15 minutos só. É? Já parou. Porque eu cheguei ali nos sets que já tava pingando mais. Chegou o termo. Arma. Sai, sai. Pira a mão, fica fraca a minha mão. Ih, passou. Ih, passou. Ih, passou. Ih. 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 Vamos lá. Vamos lá. Relaxa mais o final do golpe. Vai que eu acho que dá para a gente começar a dar uma aceleradinha. Vai lá. Vai. 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 Ahaaah, ah! É acerto. Ahaaah, ahaaaah... Ahaaaah... Ahaaah... Ah, desgraça! Não, não vou nem falar nada. Vem, vem. Fecha aí, fica, fica lá. Olhe nela, olhe nela. Não, vamos! Vamos lá. Olhe nela. Olhe nela. Olhe nela. Olhe nela. Olhe nela. Escrita. A bola é bem ritmada. 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 E aí sim, deixa o tronco descer, hein? Ah, é verdade, ele até falou pra eu deixar a quadra reservada pra ele. Não deu a mão. É isso aí. Ela é naquela quadra lá que ele fez, né? É. É, ele falou pra eu reservar a quadra lá pra ele. Você viu? Vai lá em cima, hein? Ó, deixa eu usar mais aqui, ó. Aí, ó, ele precisa ter tempo. Pegar lá em cima. Aí, ó. 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 4, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. O que é isso? Gólico! Ah, galera. Essa é a... Ah... 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 Ah, porque ele... Ah, porque ele... Ah, não. Ah, porque ele... Ah, porque ele... Ah, porque ele... Ah, porque ele... Ah... 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 Saiu, saiu. Ah... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A entrada de ar estivesse limpa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa bola. 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 Ah! 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 É o mesmo! Ah! Ah! O que é que ela mandou para mim? Caralho! 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 Vamos lá. Ah, ué, ué. Vai, mano, o clobão não sobe, velho. Vai, mano, o clobão. 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 Vai, mano, o clobão.